Queima Jesus, queima, toda obra da alma, toda obra da alma, toda obra da alma, toda obra amarrada, 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 todo Espírito Santo, meu Deus, pode vir, vem, vem, vem pra fora, vem, Satanás, você tá debaixo da autoridade, você não gostou quando chegamos aqui, né? Não gostou, né? Não gostou, você não gosta? Você não gosta da verdade, né? Você não gosta da luz, você odiou desde que a hora que chegamos ali. Eu não vou, eu não vou, vai queimando, vai queimando, vai queimando, eu não vou, queima, eu não vou, queima, todos esses demônios, vem pra fora, eu não vou, vem pra fora, eu vou ir pra levar, você quer matar? Você quer matar? Você quer matar? Eu vou levar. Você vai levar? Vou levar. Você vai levar pra onde? Eu vou levar pro pai. Pra onde você vai levar? Pro pai. Pro pai? O pai do inferno? Vou levar pro pai. É? O pai do inferno tá esperando a alma dela? Tá esperando? Tá esperando? Eu vou levar. É? Por que que não levou ainda? Por que que não levou ainda? Ele vai ter que sofrer? Ah, você quer ver o sofrimento deles? Eu vou levar. É? Você vai levar. Você vai levar? Vocês são em quantos? Eu estou em cinco. São em cinco? São em cinco? São em cinco? São em cinco? São forte? Vocês são forte? São? Vamos testar. É? Você quer... Quer... Quer guerrar? Quer guerrar? Quer guerrar? É? É, eu sei quem está comigo, eu sei quem me trouxe aqui Agora, se eu faço a tua vontade, vem em mim agora, se eu faço a tua vontade, satanás Levanta de pé, segura o corpo dele, vamos, firma o corpo dele De pé, de pé, de pé, de pé, vamos, de pé agora Gabriel, aumenta a espada nas costas do demônio pra mim aqui Põe de pé esse demônio agora, vamos, de pé eu disse Ajeita o corpo dele, vamos fazer força pra você, põe o corpo dele de pé, vamos Agora, de pé, de pé, vamos, põe o corpo dele de pé Rápido De frente, de frente pra mim, de frente Isso, abre o olho dele Se eu faço a tua vontade Se eu faço a tua vontade Mas se eu não faço a tua vontade, faça a vontade do meu pai Com as mãos cravadas atrás agora Hoje é mal Vocês viram com a diferença de quem serve a Deus? Vocês estão vendo a diferença de quem serve a Senhor? Aqui Cadê os cinco fortes? Cadê os cinco fortes? Chama eles Chama eles Chama os cinco Os cinco mais fortes que tiver aí Chama eles Rápido Gabriel, metem a espada, traz mais perto Isso Eu não faço a tua vontade Jesus me ungiu Para bater de frente com vocês Estou ungido no mundo espiritual Vocês não podem Eu sou servo de Deus Vocês sabem o que você perdeu hoje Vocês sabem o que vocês vão ter que descer Não vai Não vai Vocês sabem quantos aí? Agora Quem é o mais forte da legião? Quem que é? Estão falando Copai Estou perguntando quem é o mais forte da coroa Do chefe da coroa Quem que é? Quem que é? Quem é? Quem é o pai do cemitério que está falando em Chucaveira Pai do cemitério? Você é forte, hein? Se não tivesse Deus aqui Você se tornaria Um forte, né? Você é um derrotado Você é fraco Porque só existe um forte, Jesus E ele venceu vocês na cruz do Calvário A partir de agora, Satanás Você vai sair da vida desse rapaz Você vai sair Da vida Da vida dele E vai voltar para o inferno Com a mão vazia E vai apanhar lá embaixo Você sabe disso Jesus tem um plano na vida dele Procura dúvida em mim Vamos Procura dúvida dentro de mim Procura dúvida Se eu faço a tua vontade Procura dúvida Jesus, meta a espada nele Jesus, coloca de joelho agora Para ele descer para as trevas De joelho Prepara a bagagem de amor Jesus, queima eles, pai Acorrenta todos eles Todos eles acorrentados Isso, todos eles Isso Acorrenta Acorrenta Eu quero todos acorrentados Com corrente de fogo Corrente de fogo no pescoço Isso Vai queimando Jesus Corrente os braços e os pés Os braços e os pés Todos os demônios acorrentados O espírito malique Tem dominado a vida dele A partir de hoje, Satanás Vocês vão descer Todo para o abismo E estão proibidos De voltar Para o corpo desse jovem Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Toda a legião Sai Todo o mal Sai Isso Em nome de Jesus Sai Pode levantar Eu vou te dar um abraço Dá um abraço em mim Aleluia Aleluia Jesus te ama Jesus te ama Meu irmão Jesus te ama Jesus tem um chamado Na tua vida Satanás é derrotado E não presta Querido Deus Abençoa Pai Meu irmão Abençoa A vida dele Levanta esse homem Senhor Cheio de poder Autoridade Senhor Para fazer a tua vontade Deus Ô meu pai Abençoa a família dele Abençoa a vida dele Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Aleluia Amém 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 Amém